Pois é, eu sou Antônio Carlos Gomes Conceição, mais em arte, na arte da música, na arte da capoeira. Meu nome é Tonho Matéria, tenho um projeto chamado Associação Sociocultural e de Capoeira, Bloco Carnavalesco Afro Mangangá, que é um projeto onde a gente trabalha com crianças, jovens, adolescentes, adultos, tudo educando através da capoeira, todos sendo educados através da capoeira. Bem, a minha trajetória de capoeira vem através de um vizinho meu chamado Seu Popó, que coloca um LP do mestre Suassuna e depois o LP do mestre Caissara na sua radiola, e ali fica ouvindo e eu vou me embriando com aquele som e de repente eu e meus amigos estávamos nas ruas fazendo danau, fazendo um bocado de coisas na capoeira, sem saber o que era de fato a capoeira. E aí um amigo meu chamado Vando, que é mestre já de capoeira, indicou a gente, levou a gente, todo mundo, para ir praticar capoeira no Barbalho, com o mestre, em Macaúbas, aqui no Barbalho, em Salvador, com o mestre Macaco, que é aluno do mestre Geni. E a partir daí a gente começou a fazer a prática da capoeira, só que o mestre Macaco viajou, e aí a gente ficou ófão, sem mestre, e todo mundo voltou para o bairro, começou a praticar ali mesmo. De repente um garoto também que morava de uma outra rua, do outro lado, chamado Roberto, mas no bairro como Neniquinha, resolve também estar na capoeira e começa a fazer prática, e a gente começa a treinar junto, e aí daí então, como ele já estava mais à frente, um pouco da gente na capoeira, a gente começou a treinar com ele, e aí, mas anos depois ele se torna um grande mestre de capoeira, um grande nome na capoeira, como King Kong, e a partir de então a gente começou a fazer esse trabalho de capoeiragem com ele, e foram muitos anos, até hoje eu estou na capoeira, eu tenho 40 anos de prática de capoeira, estou com 53 anos de idade, comecei capoeira de 11 para 12 anos, 75 para cá, e não parei mais, fui o primeiro artista, já na formação artística, a levar a capoeira para o palco, a gente conseguiu fazer isso, tem um bloco de capoeira, que é o bloco da capoeira, que é o Afro Mangangá, mais conhecido como bloco da capoeira, no qual a gente faz muitas ações dentro do carnaval, e o bloco da capoeira ajudou também ao tombamento da capoeira como patrimônio cultural do Brasil, e depois a capoeira se tornou a roda de capoeira como patrimônio mundial, como patrimônio cultural da humanidade, material da humanidade. Então a gente está aí fazendo esse trabalho, agora estou como conselheiro do CDCN, que é o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, esse conselho tem 21 integrantes, grupos sociais envolvidos, trabalhando não só a linhagem da capoeira, mas a questão do preconceito da discriminação social e racial, e a gente vem discutindo as questões da capoeira, eu estou na parte de capoeira, mas no conselho é formado por vários segmentos, ali está o candomblé, está os quilombolas, está os afoxés, o bloco afro, enfim, várias manifestações inseridas no conselho discutindo a discriminação social, o racismo, a integridade do negro dentro da sociedade. Então é isso, além disso, tenho meus filhos, sou pai de Alain e de Raisson, que são músicos, meu filho mais velho, Alain, já é produtor também, e a gente vem dando essa oportunidade através da arte da capoeira a esses jovens. Tem um projeto, jovens que estão fazendo educação física, jovens que estão fazendo, e os jovens já se formaram em diversas áreas, médico, tenho médico, tenho professor de educação física, tenho matemático, tenho administradores, publicitário, e a minha formação acadêmica, eu sou contador, e além de contador, eu tenho outra formação, que é publicidade, propaganda, em ênfase em marketing cultural, no qual eu desenvolvo todo esse projeto. Então é isso, minha vida se resume nessa linhagem, de trabalhar não só a capoeira, mas trabalhar o ser humano e o indivíduo que esteja desenvolvendo a sua capoeiragem, dando a ele noção de cidadania, noção de vida. Fiz muitas músicas na capoeira, hoje tenho diversas canções cantadas nas rodas de capoeira, além de ser um compositor e um cantor de música popular brasileira. Faço parte, fiz parte muitos anos do Holodum, aonde eu comecei também, junto com o Araqueto, e agora, depois de 30 anos, eu retornei ao Araqueto, e a gente está tocando esse barco, fazendo muitos eventos, muitos shows, mas independente das bandas que eu participo, eu tenho um projeto, que é o Mangangá, onde a gente também faz shows com o Bloco da Capoeira, a gente tem um projeto chamado Noite de Gala da Capoeira, e um outro projeto, que é o Festival de Samba Reggae, que ia ser mais musical, onde a gente desenvolve várias ações, convidando vários artistas para estarem inseridos nessa proposta. E é isso aí. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto